Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal é Gleide Alegria e Natureza. Hoje queremos compartilhar uma receitinha bem simples e econômica, que são as receitas que eu sempre apresento e compartilho aqui no canal. Me sigam para os ingredientes. Primeiro vamos começar untando bem a forma para não grudar na hora que colocarmos. Ainda nem falei como nós vamos fazer, mas é tão simples e rápida que eu ainda nem disse qual é a receita. Essa receita é feita com massa para pastel, ou seja, nós vamos fazer mini pizzas. Já untamos a forma, agora nós vamos colocar a massa de pastel na forma. Agora pessoal, vamos colocar molho de tomate, que toda pizza não pode faltar. Em todas elas e isso, eu gosto mais. Como sempre, quem está aqui me dando a maior força é a Manuela. Colocamos o molho, pessoal, agora nós vamos colocar o recheio. Para o nosso recheio, pessoal, para o nosso recheio, aqui nós vamos usar presunto, queijo mussarela, orégano, tomate, cebola e azeitona, que é o que nós temos aqui hoje, ok? Olha só, aqui nós gostamos com bastante, com bastante recheio. Continuando, né? Já colocamos em uma, queijo, presunto, agora montando a outra. Manuela é toda estilosa, ela vai colocando o queijo todo, ó, todo em tirinhas. Aqui nós gostamos da pizza e a massa bem recheada mesmo. Colocando agora algumas fatias bem cortadas, né, de tomate. Nós não estamos colocando grande, né? Porque são mini pizzas. Como a gente não tinha aquele tomatinho cereja, aí nós cortamos. Agora é a vez da cebola. Colocando em rodelinhas. Azeitonas. E para finalizar, vou colocar orégano. Sem orégano não fica com gosto de pizza. Leve ao forno baixo por aproximadamente uns oito a dez minutinhos. Pronto, pizza finalizada. Agora é só provar. Manuela já está provando. Ela chega a estar em silêncio, porque diz ela que está muito bom. Com o suquinho dela ali de goiaba. E aí, Manuela, aprovada? Sim. Gostosa mesmo? Muito gostosa. Vale a pena fazer? Vale. Muito obrigada, galera, aí por quem assistiu. E eu agora vou me sentar aqui também para eu comer junto com a Manuela. Manuela, vamos, ó, brindar. Valeu, até o próximo. E aí, vamos, ó.